Mario Kart 64 é um daqueles jogos épicos, que provavelmente está na lista de jogos favoritos de todo fã do Nintendo 64. Com quase 10 milhões de cópias circulando por aí, Mario Kart 64 é o segundo game mais vendido do console, ficando atrás apenas do Super Mario 64. A Nintendo queria fazer um game divertido, competitivo e que fosse acessível para todo mundo. O que ela não sabia ainda, é que com Mario Kart 64, ela estava moldando o futuro de uma das suas franquias mais lucrativas da história. E a história do amado, odiado, complicado e lendário Mario Kart 64 é o assunto do vídeo de hoje, e vai ser agora, só vem. E aí topzeros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem vindos a mais um vídeo. Se você caiu por aqui de um casco azul capirotiano, você caiu no aperto start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora. Mario Kart 64 é um produto da mente cogumeliana de Shigeru Miyamoto. Como o 64 no nome sugere, é um game para Nintendo 64 em cartucho, que chegou oficialmente em dezembro de 96 no Japão e no restante do mundo no ano seguinte. Mario, Luigi, Princesa Peach, Toad, Yoshi, Bowser, Wario e Donkey Kong competindo em 16 pistas e 4 modos de jogo diferentes. Cada um desses modos foi pensado e executado com objetivos diferentes e trabalhados ao redor das limitações do hardware do Nintendo 64. E eu sei que você está pensando, como assim Ed? Você quer dizer que o console novinho da Nintendo, que mal havia começado, já estava complicando a vida dos programadores mais experientes da própria Nintendo? Quem vê um jogo pronto, não imagina os perrengues que aconteceram para chegar até aquele resultado. Uma das características mais marcantes de Mario Kart 64 é o multiplayer, que pode rolar para até 4 jogadores dividindo a mesma tela. Fazer isso acontecer de uma forma que fosse fluida e dinâmica, foi um desafio de proporções épicas e eu já falo mais sobre isso daqui a pouco. Por enquanto é importante que você saiba, que para 1996, Mario Kart era rápido, bonito, criativo, imprevisível e irritante na medida certa. Era uma experiência única, e um excelente motivo para querer ter um N64 em casa. Para muita gente, Mario Kart 64 foi o primeiro contato com a franquia. Mas a gente também sabe que tudo começou na geração anterior, no Super Nintendo com Super Mario Kart de 1992, que por sinal, dependendo da lista que você olha, ele é o terceiro ou quarto jogo mais vendido da história do Super Nintendo. Fica atrás somente de Super Mario World, Super Mario All Stars e Donkey Kong Country. Super Mario Kart vendeu tanto que fica na frente até de Street Fighter 2. De qualquer forma que a gente enxergue, Super Mario Kart fez um sucesso monstruoso, e claro, que mais cedo ou mais tarde teria que ter uma sequência. Porque como eu sempre digo, os boletos são eternos. Jogos de corrida não eram alvo principal da Nintendo. Ela flertava com a ideia de vez em quando, mas mais para ter uma variedade de gêneros no seu catálogo. Até que em 1990, ela lançou um jogo de corrida bastante futurista chamado F-Zero, que demonstrava lindamente a capacidade de manipulação de imagens do seu console de 16 bits no vim folha, o Super Nintendo. Não é exagero dizer que F-Zero chocou o mundo. Visualmente falando, não tinha outro videogame capaz de fazer o que o F-Zero fazia. Mas por mais impressionante que ele fosse, havia uma coisa que F-Zero não fazia de jeito nenhum e que tirava o sono do Shigeru Miyamoto. F-Zero não era um jogo multiplayer, e foi tentando corrigir essa falha que nasceu o conceito de Super Mario Kart. Já tem vídeo no canal contando todos os detalhes dessa história, mas por enquanto o que você precisa realmente entender, é que por mais bem sucedido que Super Mario Kart fosse, não era exatamente o game que o Shigeru Miyamoto tinha em mente de fazer. Ele queria um jogo que fosse muito mais dinâmico e variado, mas as suas ideias esbarravam nas limitações técnicas e no seu conhecimento do Super Nintendo. Às vezes a gente fica imaginando porque um jogo massa não teve uma sequência imediata no próprio Super Nintendo. A resposta para essa pergunta passa pelo fato de que às vezes, as mentes criativas por trás de um jogo, preferem esperar até que a tecnologia alcance as suas ideias, do que fazer uma sequência muito parecida com o jogo original. Eu acho que isso é uma postura extremamente positiva e cada vez mais rara da gente ver nos dias atuais, especialmente vindo das grandes desenvolvedoras. A Nintendo ainda não sabia, mas para ela, a próxima geração de consoles seria abarrotada de surpresas e momentos interessantes. Quem apostava que a Big N continuaria dominando com folga a corrida do mercado de videogames, que a Nintendo viu o inesperado acontecer. Praticamente do nada, um adversário que sequer tinha experiência como fabricante de consoles, tomou o primeiro lugar para si e deixou a ex-líder Nintendo totalmente para trás. Exatamente como acontece em qualquer momento em uma partida de Mario Kart, mas calma que esse assunto para daqui a pouco. Depois do Super Nintendo, o próximo console de mesa da Big N foi o Nintendo 64, e o N64 teve uma vida bastante colorida e complexa. Pensando em ter o console mais poderoso do mundo, a Nintendo uniu forças com as silicon gráficas e criou o projeto realidade. A Nintendo estava sonhando alto e apostando mais alto ainda no seu futuro em um território completamente desconhecido. E que território era esse? Foi na quinta geração de videogames que a indústria de forma geral foi deixando os tradicionais gráficos 2D para trás, apostando que daquele momento em diante, tudo seria feito usando polígonos, com gráficos tridimensionais capazes de criar mundos cada vez mais imersivos. A Nintendo tinha tudo muito bem definido para o começo da vida do Nintendo 64, o plano era que para o lançamento, ela teria 3 jogos nível B-Long of Galaxies prontos, Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time e Mario Kart 64. Com esses 3 games, a Nintendo tinha certeza que ia chegar chegando. A treta é que a realidade tem aquele jeito brincalhão de passar por cima de planejamentos elaborados. E eu te conto isso, porque todo o planejamento da Nintendo para o N64 falhou miseravelmente, e foi caindo peça por peça como se fosse um caminho de dominó. Dos 3 jogos planejados para o lançamento, o único game que realmente ficou pronto foi o Super Mario 64. E dá para entender porque esse foi o caso. Era praticamente a mesma equipe interna, a Nintendo EAD, e trampava nos 3 jogos ao mesmo tempo. Shigeru Miyamoto leva merecidamente muito crédito por praticamente tudo de bom que a Nintendo cria. Mas ele é apenas uma pessoa, e games são desenvolvidos por equipes de 10, 20, 30 pessoas, ou até mesmo muito mais que isso. A Nintendo EAD foi a maior equipe de desenvolvimento que a Nintendo teve naquela época. E muitos dos grandes talentos criativos da empresa estavam concentrados ali. No caso de Mario Kart 64, além do Shigeru Miyamoto, um outro nome muito importante foi o diretor geral do game, Hideki Kono. Uma curiosidade é que a Nintendo EAD não existe mais. Depois que o Satori Wata nos deixou, a Nintendo passou por uma reestruturação, e a EAD foi extinta, e em seu lugar surgiu a EPD. Muito mais importante que as siglas internas da Nintendo é entender porque o planejamento de jogos para Nintendo 64 não saiu como o esperado. Basicamente foi porque ela subestimou a complexidade e o tempo necessário para criar jogos tridimensionais. Conforme o tempo foi apertando, as decisões tiveram que ser tomadas e no final do dia era melhor priorizar e ter pelo menos um dos projetos pronto do que ter 3 jogos em estágios variados de desenvolvimento, sem data para chegar ao mercado. Sabemos que o jogo que ganhou a prioridade foi o Super Mario 64, a aventura principal do Mario saiu na frente, mas Mario Kart não ficou muito para trás, e aproximadamente 6 meses depois foi a vez dele. Essa revista aqui na minha mão é EGM, Electronic Game Monthly número 88 de 1996. Na página 46 dessa revista, a gente encontra uma das primeiras menções ocidentais ao próximo game de corrida do Mario, e aqui ele ainda se chamava Mario Kart R. Esse R alguns dizem que faz referência ao fato do game usar gráficos renderizados em tempo real. Em outra versão diz que a origem da palavra vem de Rokujuyon, que é uma forma de dizer 64 em japonês. Mas de qualquer forma, da primeira vez que Nintendo mostrou Mario Kart R para o mundo, foi na Shoshinkai de 1995. Shoshinkai que também ficou conhecida como Space World, foi um evento promovido pela própria Nintendo para mostrar suas novidades para o mercado. Era como se fosse uma E3, só que totalmente dedicada a Nintendo. Foi nessa mesma Shoshinkai de 95, que a Nintendo fez uma das apresentações mais extensas do futuro Nintendo 64. Ela mostrou o console, falou muito sobre suas características técnicas, e apresentou um monte de jogos em desenvolvimento. Entre esses jogos estava o Mario Kart R, que naquele dia, segundo Shigeru Miyamoto, já estava jogável em 95% pronto. O que levanta a pergunta, se o game estava 95% pronto, o que é que estava faltando? Eu tenho uma leve desconfiança de que o que estava faltando era o modo multiplayer, e a pista vem de uma declaração do próprio Shigeru, que disse que havia problemas de logística para demonstrar o modo multiplayer naquele evento. E talvez essa tenha sido uma forma criativa de dizer que a parada ainda não estava funcionando direito. Fato é que o jogo demonstrado ali, não é o mesmo jogo que chegou ao mercado. Uma mudança bastante visível está na seleção dos personagens. Embora aquele evento fosse para falar do Nintendo 64, em 95 o Super Nintendo ainda estava vivo e operante. Yoshi's Island, a tão esperada sequência de Super Mario World tinha acabado de sair, e nesse game o vilão era um Koopa mágico chamado Kamek. Quando a gente olha a tela de seleção dos personagens de Mario Kart R, olha quem está lá, o Kamek. Como em um passe de mágica, ele desapareceu da versão final do jogo, e foi substituído pelo Donkey Kong. E essa substituição fazia sentido, porque graças ao Donkey Kong Country, o gorila da Nintendo estava na boca do povo, enquanto o coitado do Kamek, quase ninguém lembra que existe. Mas eu tenho que te lembrar que se você está curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Trocar um personagem na última hora é uma mudança praticamente insignificante, perto do que a equipe de Shigeru e Hideki Kono tiveram que passar para finalizar esse game. Criar uma sequência para um jogo que fez um sucesso absurdo como Super Mario Kart, já é algo complicado por natureza. O nível de exigência começa nas alturas. Se mudar coisas demais no jogo, o povo chia dizendo que perdeu a essência. Ao mesmo tempo, se mudar coisas de menos, o povo reclama que está ficando muito parecido, e que é apenas mais um Rekintation. A saída foi usar a base do Super Mario Kart para começar, e sutilmente fazendo os ajustes para tirar vantagem do que o hardware do Nintendo 64 tinha para oferecer. Super Mario Kart foi imaginado a partir de carros de corrida de kart reais. Que quando usar a física de carrinhos de kart provou ser um tédio para um game, a saída foi fugir do realismo para deixar o game divertido. Em Mario Kart 64, o conceito da física e dos controles para o jogo veio dos carrinhos de controle remoto. Uma escolha super acertada, especialmente do ponto de vista de como controlar os carrinhos dentro do game. A decisão de criar o controle do N64 em formato de tridente pode não ter sido a escolha mais adequada levando as mãos humanas em consideração. Mas incluir uma alavanca analógica, essa sim foi uma escolha acertada e muito inteligente por parte da Nintendo. A diferença que um controle analógico faz nos jogos está na sutileza dos movimentos. Cria uma variação de intensidade e velocidade que dá outra dimensão às manobras dentro do jogo, e o fato dessa alavanca analógica do N64 ser semelhante a alavanca de um controle de carrinhos de controle remoto também ajuda muito na imersão. Como não podia ser diferente, os programadores da Nintendo até tentaram replicar a física dos carrinhos de controle remoto dentro do jogo, e o realismo mais uma vez provou ser um fiasco. Durante os testes de jogabilidade, controlar os carrinhos com realismo ficou mais chato que um plano de fundo 2D para o mode 7 do Super Nintendo distorcer. Ou seja, ficou o oposto de divertido. E segundo Hideki Kono, isso foi uma dificuldade pessoal enorme para ele e para outros programadores da equipe que eram fissurados em carros. Hideki conta que durante todo o desenvolvimento do jogo, ele teve que lutar contra a vontade de programar Mario Kart 64 para ser um jogo mais fiel à realidade. Teria sido molezinha se resistir ao realismo fosse a maior dificuldade durante o desenvolvimento desse jogo. Na hora de transformar as ideias do Shigeru em realidade, foi quando o bicho pegou. Por mais poderoso e bom de cálculos rápidos que o hardware do N64 fosse, ele tinha limites. Limites que foram encontrados rapidamente na hora de recriar a essência de Super Mario Kart em um espaço tridimensional. As coisas mais comuns, como por exemplo a detecção de objetos entre si, como carros, itens e outros obstáculos, nem eram um grau de complexidade de programação muito maior, simplesmente por estarem em um ambiente de 3 dimensões. E quando a gente leva em conta outras coisas, como inteligência artificial dos adversários, movimentação da pista, da visão de câmera e ainda a possibilidade de multiplayer dividindo a tela em até 4 partes independentes, ficou claro que só poder de processamento não era o suficiente, e que muitos outros truques de programação e comprometimentos teriam que rolar. Quem olha Mario Kart 64 rodando, tem a nítida impressão que está tudo rolando em 3D. Mas e se eu te falasse que Mario Kart 64 usa a mesma técnica de gráficos pré-renderizados de Donkey Kong Country? Todas as animações dos personagens durante as corridas são feitas a partir de centenas de quadros de sprites diferentes. De uma forma bastante simplificada, sprites costumam ser aquelas pequenas partes de um jogo que se movem, como personagens, itens e coisas desse tipo. E eu sei que nessa hora você pode estar se perguntando como assim Ed, e se você ainda está duvidando, é só conferir as folhas de quadros de animação individuais como essa que você está vendo na tela agora. Pensando apenas em poder de processamento, é muito mais econômico trocar quadros de sprites do que fazer cálculos tridimensionais de múltiplos objetos complexos ao mesmo tempo. E a ilusão fica praticamente perfeita, porque a arte das sprites são todas criadas dentro do estilo do restante do jogo, e são tantos quadros de animação, que durante a ação frenética do jogo fica difícil notar qualquer coisa destoante na tela. Até mesmo porque o jogo é tão cheio de detalhes, que dificilmente o jogador vai reparar que as bordas de um personagem parecem ligeiramente mais pontudas no meio de tanta coisa que está rolando. Eu sou um grande fã de jogos que não se levam muito a sério, e Mario Kart 64 definitivamente não se leva a nada a sério. Tem tiradinhas de humor espalhadas por todo canto, por exemplo nas placas dos anunciantes, a Nintendo fez questão de tirar onda com marcas famosas. Malboro virou Mario Oro, Mob One virou Yoshi One, e assim por diante. Na pista do ar tem um Jumbotron, que é como se fosse uma TV gigante transmitindo a corrida ao vivo. Um pequeno detalhe, mas que tecnicamente foi uma outra bruxaria de programação para conseguir ser feita. O grande desafio, no entanto, foi tornar o multiplayer para até 4 jogadores ao mesmo tempo em realidade. Bem na frente do Nintendo 64, tem 4 portas para controles, o que sugere que a Nintendo queria muito amontoar 4 jogadores na frente de uma mesma televisão. Só que pensa comigo, se em uma corrida para um jogador, já estava complicado gerenciar todo o processamento necessário, imagina multiplicando isso por 4. Para fazer isso acontecer, a Nintendo teve que rebolar. Parte da solução veio diretamente do hardware do Nintendo 64, que é capaz de mudar a complexidade de um polígono sob demanda. Na prática isso significa simplificar gráficos que estão distantes ou fora do campo de visão, para exigir menos do processador. Uma tela dividida em 4, também implica em 4 campos de visão menores, com menos informação para processar. É como se fossem 4 mini TVs independentes mostrando áreas menores do jogo. E para finalizar, tem a pegadinha dos modos de jogo diferentes. No modo Grand Prix, sempre tem 8 competidores, 1 ou 2 são controlados pelo jogador, e os demais são controlados pelo computador usando inteligência artificial. O modo Time Trial é apenas para um jogador, já os modos versus e battle são os únicos que permitem até 4 jogadores ao mesmo tempo, mas por outro lado não tem adversários controlados pelo computador. Foi uma forma criativa e disfarçada que a Nintendo encontrou para resolver uma questão da limitação técnica, e foi o que permitiu que até 4 jogadores jogassem juntos na mesma tela. Mario Kart se preocupa em deixar o jogo tão divertido e interessante quanto irritante, sim, é isso mesmo, esse jogo foi feito para ser irritante de propósito, para dar chance para qualquer competidor poder vencer a corrida a qualquer momento. A maior prova que esse é o caso, é o casco azul capirotiano. A única função desse item, que apareceu pela primeira vez justamente no Mario Kart 64, é caçar e destruir o líder da prova, causando assim o rage infinito. Tem quem ame esse tipo de rage e tem quem odeie, e esse é um dos motivos que Mario Kart não é considerado como um jogo para todo mundo que curte jogos de corrida. Apesar de ele existir por causa do F-Zero, que é um jogo muito mais tradicional e sem tochiragens, Mario Kart vai na direção completamente oposta e coloca diversão e rage acima de tudo. Mario Kart 64 passa longe de ser o mais refinado e ajustado da franquia, mas foi o jogo que forjou o que a franquia se tornou, e até hoje é uma máquina de imprimir dinheiro nas mãos da Nintendo, e talvez pela nostalgia é o preferido de muita gente. Mas será que ele é o seu preferido? De qual lado você está? Você está do lado dos que amam Mario Kart, ou dos que odeiam a franquia? Já passou muito rage? Me conta aí nos comentários. E eu quero agradecer e dar as boas vindas aos apoiadores do canal que chegaram e renovaram durante a última semana, o Alexandre Scoto, o Fábio, Felipe Teles Barbosa, Hannibal Lecter, Jean Alves, Johnny Grandolfe, Leticia Sousa, Luciano Sobuki, Otávio Antônio e Rafael Lacerdino. Valeu pela presença e como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz.